bom dia boa tarde boa noite pessoal aqui quem fala e do vídeo de hoje falar pra vocês aqui mas ainda mais nada curtam lá na facebook.com.br do oficial e também youtube.com.br do oficial no youtube e no facebook vocês também podem clicar aqui pra seguir no instagram no twitter etc 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 bom decidi tomar uma aguinha aqui antes é o seguinte eu vou começar a jogar aqui o free of savers e eu vou falar sobre build não vou falar que existe uma build pra qualquer coisa porque você monta a build que você quiser mas se um dia alguém chegar e me perguntar vai estar essa build aqui que eu vou estar montando se eu gostar do jogo vou continuar jogando ok e essa build foi com base em alguns vídeos que eu vi vou montar um arqueiro já falaram que o arqueiro é muito difícil de jogar tanto em pvp quanto pve né que é player versus monstros e você vai montar do jeito que você quiser eu vou fazer o meu arqueiro um pouco híbrido qual que seria o arqueiro híbrido onde você coloca um pouco de constituição de vida pra aguentar no pvp coloca também um pouco de destreza né pra aguentar no pvp e força pra você dar dano também é na parte do pve certo porque assim se você quiser jogar só pra matar bicho e você tiver qualquer personagem faz força cara faz com força e etc agora se você quiser tirar um pvp e você deixar fundo destreza cara então pelo menos deixa destreza e constituição não precisa por força nem nada é o que eu notei é vou falar que alguns atributos sobre build que realmente você vai precisar de vida os magos eles são papel mas se ele acertar uma uma magia eles te explodem né o mago geralmente é isso qualquer classe mágica faz isso é os tanker no caso ali que seriam é os espadachim ou os dragons etc tem alguns que usam destreza e tem alguns que usam full é full é strange né eles têm um dano muito forte e muita vida então geralmente acredito que eles façam algo parecido com é full destreza ou força e tem alguns que estão fazendo full constituição né é porque o que acontece a constituição ela deixa você é com mais defesa pra crítica o rei te certo deixa eu ver que crítica o resistentes né eu não sei o que significa esse 90 90% é se é alguma coisa do gênero etc etc e etc não sei qualquer essa porcentagem aqui tá eu sei que que tem crítica o ataque você como né aqui tem 100 crítica o rei te 200 ou seja é a taxa do do crítico o rei para monstros o pessoal fala que não compensa você colocar mais de 100 porque os monstros leves mais altos os boss principalmente ele tem uma taxa de crítica o muito é de você acertar crítico nesses boss ou nesses monstros leves muito muito mais altos é geralmente eles têm aí nesse tipo de situação ao qual é você não consegue dar tanto crítico então você precisaria ter mais strange é porque você precisa dar mais dano por ataque é eu percebi também que em alguns vídeos a pessoa ela é full e full destreza e o dano dela fica ali sempre em amarelinho em 2000 né em 3000 eu posso colocar aqui para rolar alguns vídeos porque eu não fiz o personagem então seria tipo bizarro né tipo o gudu você tá falando você não sabe eu tô dizendo o que eu vi dos vídeos é que estão aí na internet eu acho que o rapaz ele faz full destreza tem uma velocidade é extrema para matar mas por causa das skills também é muito crítico atrás do outro parece uma metralhadora atirando e eu já vou falar da parte de mostrar qual que são é a árvore que eu vou escolher aqui para o meu personagem também porque eu gostei bastante na questão do arqueiro é então assim é ele tinha full destreza ele tava muito dano mas o dano ali geralmente era de 2000 em 2000 etc e etc então eu achei que para ele ser full destreza ele não teria aqui é um critical attack no caso aqui tá em 100 é esse sem eu espero realmente seria sei lá 100% alguma coisa assim né ou múltiplo de 100 nessa questão a também né mudando um pouco de assunto nessa mesma lei de raciocínio existe alguns cálculos que o pessoal faz aqui ó né status status bônus de status etc e também explicando um pouco sobre o bônus que você vai ter o bônus de força então por isso que você não precisa colocar em força que você vai ter bônus de força uns 250 só com base em equipe então tipo se tiver força para que né então fica meio complicado sabe tipo é você colocar em força com o arqueiro porque ele já vai ganhar um bônus mas mais força ainda seria será melhor ainda é com relação também a destreza deixa eu ver se eu acho aqui ó é tem aqui a parte do crítico né o crítico reit ele é o teu leve dividido por cinco mais a destreza então fica meio assim porque tipo e a invasão né para o pessoal não te acertar também seria uma coisa interessante mas é contra a magia você é um personagem fraco então provavelmente se vai se acertar os caras de magia e os caras que acertaram vai ser elas por elas né e por aí vai com relação também a a questão do do de outras circunstâncias com referência à defesa ou ao próprio dano geralmente e infelizmente é o crítico ele não vai dar é a destreza não vai dar dano é de ataque porque como é na maioria dos jogos a maioria do do ataque do arqueiro ele vai ser dado por força então por isso que ficou meio é meio assim sabe tipo aqui você tem ataque físico né o arqueiro ele vai usar ataque físico ficou mais ou menos isso isso só lá no level 280 galera então tipo é uma build muito muito level muito alto parece que o level vai ser level 900 aqui no no jogo no no trio savers e você vai poder depois é dispersar aqui mais pontos etc etc tem os negócios de reset scroll de reset skill dentro do jogo que você pode testar depois fazer full destreza full força mas eu acredito que eu ficaria bacana assim eu fazer um pouco equilibrado tanto em destreza quanto em força primeiro força para dar mais dano que nem eu vi que o dano realmente de arqueiro full força ele sai um dano branco assim né tem tanto acerto quanto tem um pouco de crítico mas o dano é muito absurdo cara é tipo o dano é sei lá cinco mil seis mil contra um dano é muito mais rápido em destreza de 2500 a 3500 só que parece que o arqueiro de destreza no que eu tava vendo ele ataca muito mais rápido do que um arqueiro de força mas eu posso tá errado ou confundir de acordo com os vídeos ou a pessoa não usou buff e nem nada do gênero certo ou fez um arqueiro sem ser o que eu tô querendo fazer aqui também tá então assim é se o cara tem ali muito em força ele não o crítico é que eu vi deles lá eu achei o dano muito bacana né porque você aqui pelo que eu percebi e infelizmente no jogo ou a parte dessa parte de crítica o que que acontece você vai lá e tira 3500 de crítica sendo que o dano de alguém que tem mais em força você é cinco mil dano normal ou seja você precisou que ele tá para tirar 3500 contra alguém por isso que eu tentei achar aqui é um meio termo assim sabe um colocar em força para não ficar muito para não ficar pouco desbalanceado e colocar é o na parte do crítica ou rei mas isso era dando em monstro galera então é tem um porém se você errar no personagem o personagem até acertar maior por causa da destreza aqui é né a destreza ela aumenta evasão tá como vocês estão vendo aqui ó evasão ela a destreza ela aumenta evasion então o que que acontece se você simplesmente né você der dodge ali já era entendeu você vai pegar um arqueiro de destreza contra um arqueiro é de full strand cara com certeza de destreza vai ter uma vantagem né porque primeiro que o cara de força não vai conseguir dar muito dode mas enfim a outra questão é com referência aos itens os itens não bastante atributos legais bacana que você pode estar depois resetando e ajeitando de acordo com a tua build de acordo com os teus itens a questão de detreza e strange mas que nem falei eu sou um pouco vou querer jogar pvp vou querer matar monstro então tem que aqui deixar força suficiente né e constituição pro pvp etc acho que até tem muita constituição daria para deixar aqui sei lá menos constituição dá para deixar uns 50 que eu acredito na parte de constituição e elevar aqui a parte da destreza porque com certeza vou querer ficar mais no pvp gente eu sou eu gosto mais da parte do pvp do que de matar monstro isso é isso é sério daí se ela distribua aqui eu volto aqui um pouquinho para força que fecha 250 de destreza então acho que isso daqui seria meu build é meu de final resistência crítico aqui ó se o cara acertou já era morreu é papel mesmo foda-se mas os 10k de vida aqui acredito que seja muito útil ou simplesmente deixar aqui na parte da constituição também é e aí vocês montam a vida de vocês eu vou tentar fazer algo assim já salvei aqui é essa 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 build né e vou ver se eu consigo utilizar ela aqui pra pra status mesmo e ver que que faço e etc 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 certo pessoal é a mas vai ficar desequilibrado vai ficar ficar assim meu se meu se minha linha de raciocínio tiver certo é aquilo né o crítico ataque vai ser sem por cento do meu dano ou seja o dobro do meu dano e o critical rate que seria 267 por cento sei lá alguma coisa assim mas eu teria que testar isso dentro ou em game e ver qual que é o critical rate necessário será que é 100 mesmo será que compensa colocar full destreza só por causa da critical rate ou não etc etc mas se tem skill de reset que é comprado com token ou cargo no meu personagem ou deixo meu personagem mediano depois sei lá level 900 eu vejo se eu coloco mais em força e e deixo a destreza assim vou deixando pra ele dar mais dano acertou deu um dano pra caralho tanto no pvp quanto no pv e certo depois no final lá só vai ficar pvp mesmo então meio que foda-se o resto agora com relação as habilidades eu vou copiar essa build aqui mesmo é não tem o que fazer porque eu achei uma build muito de feroz de ataque assim achei bem interessante é que tem arte leve 1 em qual é o shooter level 3 tá deixa aqui mas as vezes que eu tenho algumas que não serão maximizadas a running shot principalmente vai precisar maximizar essa porra aqui que é bom pra caralho ela dá muito ataque speed cara tipo fica violento além de dar mais 200 por cento de adicional damage cara essa porra fica muito forte então tipo você vai ter para que colocar em força você já vai ter uma parada é pra aumentar teu dano ao extremo absurdo entendeu aí depois no arqueiro é né level 2 de novo ele aumenta ali a dar mais destreza e da mais ataque speed então dando físico ali vai ser mais a sua destreza então porra mais a toda estrada no físico no nessa posição aqui cara seria bem interessante o pessoal revela porque a mais a destreza não é mais a força então fica meio que só que ele fica preso no chão e a cada aqui ó critical rate aumenta também aquele shot né que ele é para aumentar do tipo que escolhe só que teu personagem fica parado é descendo a lenha na galera e se eu não me engano a range aumenta eu gostaria de maximizar essa daqui mas a build infelizmente não permite por causa que o archer vai só dois e eu gostei muito dessa parte do scout e você fica invisível essa caixinha que tanca pra caralho você fica imortal praticamente com essa caixa só da miss 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 e miss é você tá com foguinho a pessoa fica queimando lá etc e você fica invisível aqui tem a duração tanto quanto o cold all achei bem interessante também e pro pvp é óbvio né cara eu vi um cara tirando o cara tirou 17k de dano do monstro imagina uma pessoa se acertar entendeu que 400% do dano é óbvio que tem um SP ele que vai gastar e o cold all de 25 segundos então você deu um tiro nisso se entra no barril saiu do barril o cara fica invisível tá acabando invisibilidade dá um tiro de sniper não sei como é que funciona dentro do jogo se é possível andar invisível mas eu já vi uns cara que ando e também eu já vi uns os cara apanhando invisível não sei se o invisível realmente fica invisível pros personagens pros players senão fica fodeu mas ficou já era porque cara essa sniper essa redshot que são habilidades que eram extremamente fortes cara então tipo vai ter que tá com um skater também mas cara eu vi um absurdo isso eu achei pelo menos muito absurdo e é claro aí você vai ter essas passivas que aumentado com dinheiro né que seria aqui a cada dano do redshot são 5 então você tem mais 5% ali de dano né e aqui você tem mais 2,5 por chance de dar stun né que é o redshot stun ou seja por cada level então é 2,5 vezes 5 cara então você vai ter aqui mais ou menos 17% né 15% mais ou menos aqui no outro aqui também a parte do sniper ele dá mais dano em 1% por level ou seja vai ser mais 5% e claro usando as habilidades tá galera não não se preocupe isso daqui é passivo mas daqui tipo é usando a habilidade entendeu ou seja os snipers tem chance ainda de deixar a pessoa stunada se você não explodir ou não critar nela assim tipo daquele critical cara só deu uma hit ou hit kill entendeu mas vamos ver aí futuramente como é que vai ficar eu isso realmente tem essa tendência de puxar muito mais é para destreza do que puxar mais para força mas eu ainda vou analisar como esse aqui niling shot é um buff dá para usar esse daqui vai aumentar vai aumentar o dano aumentar tudo a caralhada toda tem aqui também a parte do critical que é 2% por level ou seja vai ser 10% de crítico então cara tem muita coisa que essas passivas aqui ó essa essas habilidades aqui é a sub habilidade da árvore você tem que tomar cuidado mas cara comprou custa dinheiro dá para isso daqui é tranquilo já me informei sobre isso então tá aí a build que eu vou usar mas porque que você vai usar qual é o shooter porque cara eu vi a velocidade que essa porra ataca cara em vídeo ataca muito rápido cada um dano é absurdo e tudo por causa dessa running shot aqui que você consegue combar com swift né que aumenta o movimento e tudo mais e você consegue combar com que nem linshot então cara fica tipo absurdo de velocidade para dano normal não para usar magia mas flecha infinita tipo parece uma metralhadora atacando cara é muito absurdo então seria essa minha build inicial vou tentar seguir ela aí se alguém quiser um qualquer também como é que tá teu status eu deixo no comentário do vídeo se eu continuar jogando daqui eu não sei eu vou testar o jogo ainda vou fazer o vídeo primeiras impressões e etc 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 e etc certo então é isso galera se você gostou do vídeo de novo vai lá no meu canal youtube.com barra gudu oficial e se inscreve no canal certo e também vai lá no facebook.com barra gudu oficial e tá aí a minha ideia de build parqueiro não desmerecendo eu vou fazer um arqueiro um pouco mais não desmerecendo quem é full destreza quem é full strange é quem já joga aí poder a cara tem um arqueiro eu fiz full destreza ficou uma porcaria fiz full full strange ficou excelente ou vice-versa fiz full destreza ficou ótimo ou tanto faz a tanto faz você fazer full força tanto faz você fazer full destreza no pvp ou para pve eu já vi que mais full força é para para matar monstro para pve que em pvp você precisa esquivar você precisa ter mais vida então acaba ficando um pouco assim a questão de status gudu mas isso é só lá no level 280 cara sei lá posso colocar aqui level 50 por exemplo vai ter que diminuir um monte de ponto aqui no level 50 tem 49 pontos para distribuir provavelmente mas aqui como é 3 para 1 deixa 30 pontos aqui sei lá 20 aqui sei lá 10 aqui por exemplo só um raciocínio bem bem besta assim entendeu ou não põe nada em constituição bem provavelmente que eu não vou por nada em constituição cara pelo menos no começo assim eu acredito que não para mim assim tipo meio que whatever e foda-se tá ligado vou tentar focar aqui sempre tipo a é 10 leves coloca tudo em destreza tipo até level 50 tudo em destreza até level 100 full destreza depois começa colocar em força ou tipo a do level 10 até o 20 eu vou colocar em destreza do 20 ao 50 eu coloco em strand e daí depois eu troco daí aquele tempo agora do tal ao tal entendeu então eu vou ter essa eu tenho essa linha de raciocínio meio que mais ou menos assim se é que vocês podem entender certo porque acho que é isso que eu tinha para falar para vocês aí tá aqui eu posso tirar posso deixar com menos aqui sei lá e aqui aumentar sobrou quatro pontos eu vou deixar assim 14 14 e 56 na destreza só para não ficar muito muito sei lá ao extremo de papel e etc e eu vou medindo vou ver se vale a pena se não vale se aumentou o dano mas é isso cara então obrigado por ter assistido o vídeo daqui é só uma teoria na prática talvez seja diferente se você tem alguma dica alguma sugestão se você testou arqueiro que nem foi preciso se você pegou um arqueiro e testou ele full destreza depois você testou ele full constituição e fez ele híbrido fala assim cara tanto faz da na mesma é não dá o arqueiro realmente de força ele dá muito mais dano é um absurdo mas o arqueiro de destreza no pvp ele realmente estava certo ele humilha no pvp etc 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 minha build é pender mais para o pvp então eu fui atrás e vi que destreza é o que manda e constituição pessoal quer fazer pv foca tudo em força mesmo foda-se alguém tanca para vocês vocês matam os boss rapidinho etc 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 que não dá para jogar o jogo sozinho também beleza então é isso muito obrigado até o próximo vídeo e aí